Neste vídeo, vamos falar do máximo divisor comum ou máximo fator comum. Para ficar claro, quando alguém vos pergunta qual é o máximo divisor comum de 12 e 8 ou máximo fator comum de 12 e 8, na realidade, estão a perguntar-vos a mesma coisa. Um divisor é um número que pode dividir outro número. E um fator, a meu ver, também é um número que pode dividir outro número. E, por isso, um divisor e um fator são mais ou menos a mesma coisa. Com esta questão esclarecida, vamos descobrir qual é o máximo divisor comum ou máximo fator comum de 12 e 8. O que temos de fazer é bastante simples. Começamos por descobrir os divisores de cada um dos números. Vamos começar por escrever todos os divisores do número 12. Bem, 1 é um divisor, 12 pode ser dividido por 2, por 3 também, por 4 também, por 5 não pode, pode por 6 e 12 pode ser dividido por 12, obviamente. Estes são os divisores de 12. Vamos escrever os divisores de 8. Bem, 8 pode ser dividido por 1, por 2 também, por 3 não pode, por 4 pode e o último divisor é 8. Agora que escrevemos todos os divisores de 12 e 8, vamos descobrir quais são os divisores em comum de 12 e 8. Ambos têm o 1 como divisor comum. Isto não é nada de especial, porque todos os números inteiros têm 1 como divisor comum. Ambos partilham o 2 como divisor comum e ambos partilham o 4 como divisor comum. Não estamos interessados em identificar apenas os divisores em comum, mas sim em identificar o maior divisor em comum. Ora, aqui os divisores comuns são 1, o 2 e o 4. E qual é o maior deles? Bem, esta é muito fácil, é o 4. Deixem-me escrever isso. Então, o máximo divisor comum de 12 e 8 é 4. E, obviamente, também podemos dizer que o máximo fator comum de 12 e 8 é 4. Vamos fazer outro problema. Qual é o máximo divisor comum entre 25 e 20? Vamos resolver da mesma forma. Vamos escrever os divisores de 25. Ora, 25 é divisível por 1, mas não é por 2, nem por 3, nem por 4, mas é divisível por 5 e por 25. É interessante que só tenha 3 fatores. Deixe-vos a pensar porquê que este número só tem 3 divisores e outros números têm um maior número de divisores. Agora, vamos descobrir os divisores de 20. Os divisores de 20 são 1, 2, 4, 5, 10 e 20. E, se olharmos para estas duas linhas, vemos que ambos têm o 1 como divisor em comum, mas isso não é nada de especial, mas ambos têm como divisor comum, isso mesmo, o 5. Então, o máximo divisor comum ou o máximo fator comum de 25 e 20 é igual a 5. Vamos fazer outro exercício. Qual é o máximo divisor comum entre 5 e 12? Bem, os divisores de 5 é muito fácil, 1 e 5. Como 5 é um número primo, só tem como divisores o 1 e ele próprio. Agora, os divisores de 12. Bem, o 12 tem muitos divisores. São o 1, o 2, o 3, o 4, 6 e 12. Parece que o único divisor que tem em comum é o 1. De certa forma, isto é uma desilusão. Então, o máximo divisor comum de 5 e 12 é 1. Vou ensinar-vos um pouco mais de terminologia. Quando dois números têm como máximo divisor comum o 1, dizemos que estes números são primes entre si. Se pensarem um bocadinho nisto, percebem que faz sentido, porque se um número primo é um número que só é divisível por si e por 1, então, dois números primes entre si só deverão ter o 1 como divisor em comum. Espero não vos ter confundido. Vamos fazer outro problema. Vamos descobrir qual é o máximo divisor comum entre 6 e 12. O 12 tem aparecido muito. Vou tentar ser mais criativo quando pensar em números. Vamos escrever os divisores de 6. São 1, 2, 3 e 6. E os fatores de 12? 1, 2, 3. Vocês já devem saber isto de cor. 4, 6 e 12. O 1 é um divisor em comum. O 2 também é um divisor em comum. O 3 é um divisor em comum. E o 6 é um divisor em comum. E, claro, qual é o maior dos divisores em comum? Bem, é o 6. Isto é interessante. Nesta situação, o máximo divisor comum de 6 e 12 é o 6. Ou seja, na realidade, é igual a um dos números. Isto faz muito sentido, porque o 6 é divisor de 12. Por agora é tudo. Pense que já são capazes de resolver problemas que envolvam o cálculo de máximo divisor comum. Talvez faça ainda outro vídeo que vos mostre mais alguns exemplos. Teste a viçissão. Teste a viçissão. Teste a viçissão.